Viva irmãs e irmãos na fé! Temos aqui então o Medli AKX10 e vamos mostrar o meu primeiro som de piano. Este teclado permite criar o piano. Está aqui o grande piano 1, que é o grande piano 1. 1 é o que vem no teclado e eu construí este grande piano 1, o número 1 que foi feito, quer dizer, foi alterado o som para o Mi, vamos ver o som. Este é o som do piano que eu acabei de fazer e agora vou pôr o piano que vem no aparelho. É evidente que este som que está aqui é bem mais alto, bem mais brilhante. Porquê? Porque é apropriado para música mundana, música de festa. Eu estou à procura de um piano, por isso é que eu tirei os agudos, pus mais suave, reparem. E estou muito contente. Eu vou mostrar aqui as definições. Onde é que estarão as definições? Deixa eu botar aqui. Edit, é aqui. Venho aqui ver o Edit para verem tudo o que eu fiz. Aha! Aqui está. Portanto, as características deste som que eu pus aqui é o Cut-Off. Está só a 30%. Podem ver aqui. O Cut-Off está a 30%. O Resonance está a 30%. O Rate está a 127%. O Depth está a 50%. O Depth está a 60%. O Release está a 50%. O Decay é 127%. E o Attack 0%. Este Attack 0 eu acho que foi um bocadinho exagerado. Tenho que fazer outro. A beleza disto. Vamos sair. A beleza disto é que eu posso fazer aqui, com este grande piano, que é o grande piano, posso fazer os que eu quiser, à minha maneira. Este foi o primeiro. Eu estou contente. Vamos ver onde ele está. Aha! Tem aqui um segredo, que é, se eu não tirar este vermelho que está aqui, ele fica sem som. Pronto, agora já tem som. Eu estou contente com este som. E pronto, é tudo. Estou contente por partilhar como é que eu consegui musular aqui um grande piano para louvores. mais sereno, mais baixo, que impõe tranquilidade no espírito, em vez da excitação no espírito. Que é algo que eu tenho estado a fazer um grande esforço para encontrar um som apropriado para gospel. Espero que gostem, espero que tenham visto e que possam usar e inspirar-se para criar pianos mais suaves para música gospel de evangelho, do evangelho, inspiradoras para o espírito e não para a carne. A paz serena seja com todos.